Chutou, face, observe, face, nesse ponto, face, apoia, bato, então aqui, ou entro aqui, ou entro aqui, então, aqui, no que eu entro, usando toda a pressão mecânica aqui, o que eu quero que vocês entendam nesse golpe, é o uso do peso a favor do atemi, eu ergo, no momento que eu entro o segundo, eu ergo, para que eu descarrego toda a pressão num único movimento, como se fosse isso daqui, observe, bem simples, isso é Takantai Chutsu. Chutsu.